Olha ele aí! Olha o capa preta aí, gente! Vamos, capa preta! Chegou o 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 capa preta! Boa tarde, senhor! Vai animar aqui a galera do Rio de Janeiro? Muito bem! Porque eu adoro essa comunidade! Isso daí... É o meu viver! 50 anos de lugar! Então nós estamos aí novamente para mostrar a vocês que nós temos coragem de viver! É isso aí! Então vamos lá! Deixa o carro sair daqui! Peguei senso o capa preto! Aqui é para a comunidade que também está necessitando desses alimentos! E eu agradeço a você a sua oportunidade porque eu não estava inscrito nesse evento e você me acolheu! E daqui por diante estarei junto com a rapaziada! Mais uma vez eu agradeço as pessoas que ajudaram para o alimento não perecível para a PAI! Eles estão precisando dessa ajuda! Muito obrigado, capa preta! A PAI precisa dessa ajuda! Quem puder contribuir vamos lá na PAI vamos ajudar! Agora com o senhor fala com o DJ cuidado com essa arma aí pelo amor de Deus! Bebê! Você aqui é o cara missionário daí me manda uma batida direta PÁ! 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 É! Está escrito Isso é tudo para a comunidade! Não perdi a åtanda que está de boca aberta aí não! Eu estou aí! É a gente! É nós! Cadê vaiê? Cadê Marcelo? Alô! eu fiz o senhor Bowen Mônio porque eu acho que um parágrafo é diferente! A gente vai lembrar um olhando arretado! Que veio lá da Lagoas E permaneceu por bastante tempo Em Duque de Caxias Vamos formar esse reto aqui Em cima do falecido Penório Cavalcante Isso é muito bom lá de Caxias Então isso daí Eu não sei de onde que está sendo Nós tivemos que fazer qualquer coisa Para a comunidade Porque isso daí Eu tenho aqui O meu amigo Que já me acompanhou há muito tempo Por favor vem cá Menino vem cá por favor Bota de lado ali Mas eu tinha que mostrar Onde que está primeiro Então eu vou ficar para o lado de lá Já me entregaram aqui a boca de terra E eu vou seguir em frente Eu vou ficar desse lado aqui Vira ao contrário Para eu saber onde que estão representando as favelas É isso aí Aonde começou o homem Esse aqui não é aqui Mas nós estamos demonstrando Duque de Caxias Aí Isso aqui Aqui Quatro centenários Aqui Aqui representa aí Aqui é onde O Pantanal Aqui é onde o homem começou Aqui Pera pra cá Isso Vira aí Vai virando Vai virando Vai virando Vai virando Quem mais? Quem mais? Vai virando Esse aqui é o último É meu parceiro aqui José Wilke E meu avô Tá aqui Segura Não Vira mais essa partida pra cá Essa partida pra lá Isso daqui menino Vem segurar meu pai Chega mais pra lá Mão Isso Divide aqui Isso aqui é o jornal Que era de Duque de Caxias Na época Isso Tô gostando de ver Se você Ó Zé Vem pra cá Olha que eu tenho um pagode Pra te mostrar De lado de Jacaré Pagó Tá no forno Olha lá Quero ver mais Segura Não Mais ar Mais ar Ficou Segura Pega o pagode Você daí Tem um repiroto E eu tô ganhando Mais um pouquinho Tum 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 Então não precisa de jeito Sai devagar E o rap não vai assim Pá 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 Comigo não tem velório Dentro dessa capa preta Estou parecendo tenório Pá Pá Comigo não tem velório Dentro dessa capa preta Estou parecendo tenório Tenório O cavalfante Foi o líder comunitário Eu não tava Foi Inse Por que eu vou Agora eu vou Agora eu vou Pá 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 Comigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Pá 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 Comigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Tenório O cavalfante Foi o líder comunitário Eu não tava Foi desvia Defendia operário Que moravam em barraco Que moravam em barraco Na favela Pantanal Hoje ele tá Não é querido Na favela Do porral E hoje temos comunidade E o abrigado Geral Pá 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 Amigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Pá Pá Amigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Tenório Tentava por todo lado Muito sério e bem disposto Dentro da cidade 125 de agosto Sempre curta seu pensão Pá Amigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Tentava por todo lado Muito sério e bem disposto Dentro da cidade 125 de agosto Sempre curta seu pensão directiva não, não faz Técnica e control Se arrebarem Quarto 100 de agosto Pá 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 Comigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Pá 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 Comigo não tem velório Eu tento dessa capa preta Estou parecendo tenório Tenório Tiro Boa Vai Mais um pouquinho Ele ajudou A equipe Bastante abasalador Porta-olho, tudo a capa preta, uma metralhadora Um fuzil, uma pistola, tudo de primeira linha Deu um nome na perreta de iludir Segura aí, Tchê Tchê! E agora que ainda tem mais um pedaço O homem da capa preta era bastante respeitado Vagabundo e caloteiro não andava do seu lado Se ele quis andar lá dentro, ele tinha condenado Preso no tronco do boi ou no mangue todo molhado Pá, 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 comigo não tem memória Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Pá, 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 comigo não tem memória Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Tenório Cavalcã foi um líder comunidade Eu andava do quezinho, até vendia o operário E moravam em barraco na favela Pantanal Ele também era querido na favela do Poão Hoje temos comunidade de madrigar em geral Pá, 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 comigo não tem memória Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Pá, 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 comigo não tem memória Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Pá, 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 comigo não tem memória Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Eu andava do todo lado, muito quero e bem disposto Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Pá, 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 comigo não tem memória Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Eu dentro dessa capa preta estou parecendo o Tenório Pá, 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 amigo, não tem velório Eu tento ter essa capa feita que eu pareço em duvidório Pá, 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 pá